O trabalho para a instalação do Papi iniciou no último dia 16 de janeiro. São necessárias valas nas laterais da pista para abrigar os canos da fiação elétrica e do próprio equipamento, que será instalado nestas bases de cimento já feitas nas duas cabeceiras do aeroporto. O trabalho de instalação física de todos os equipamentos deve ser concluído ainda até o final do mês de janeiro. Depois, inicia-se o processo de calibração e homologação do equipamento. De acordo com o secretário de desenvolvimento econômico de Pato Branco, Marcos Colla, concluída essa etapa, os passos seguintes dependem do SINDACTA, Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Nós trabalhamos com a perspectiva de que, concluído esse trabalho dentro dos próximos dias, no máximo até a próxima semana, imediatamente o Departamento de Transporte Aéreo, que faz parte aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vocacionará o SINDACTA em Curitiba, que é o órgão responsável pelos passos seguintes, inclusive a homologação. O SINDACTA fará, então, por designação das suas equipes técnicas, a parte de calibração do equipamento. E a última etapa, que nós imaginamos que deva acontecer ali no final do primeiro semestre, é o voo da equipe especializada, para fazer, então, a homologação, verificar se o conjunto de luzes está realmente respondendo como deve responder. Depois da homologação, informaremos aos órgãos competentes, inclusive a Agência Nacional de Aviação Civil, e imaginamos, acreditamos, estamos trabalhando com este cronograma para que, no início do segundo semestre, então, o equipamento esteja em operação devidamente homologada. Com o PAPI, aumentam as possibilidades de pousos à noite e com dias de chuva, e cria condições para o aeroporto regional receber aeronaves maiores. Outra novidade para fevereiro é a volta dos voos diários, menos aos sábados. Marcos explica que é uma prática comum da empresa diminuir voos nos centros menores em períodos ou datas especiais. Historicamente, como isso aconteceu em 2019, que foi o bom momento da aviação de Pato Branco e da região, com o início das operações da Azul, em períodos em que há feriados, meses em que há feriados, também a prerrogativa da companhia aérea é, eventualmente, alterar a malha, os serviços, as disponibilidades de aeronaves naqueles períodos próximos aos feriados. Então, muito provavelmente, nesses feriados de Carnaval, 1º de Maio, todos os feriados nacionais, nós teremos pequenas alterações. Mas a tendência é que tenhamos os voos de domingo a sexta-feira normalizados a partir de fevereiro.